Os anos 70 foram embalados com muita disco music, rock, soul e funk. Elton John, Lionel Rich, ABBA, Bee Gees... Se a gente for citar todo mundo que fez sucesso nessa época, a gente vai ficar até amanhã aqui. E nesse vídeo a gente reuniu o antes e depois dos maiores artistas da década de 70. Antes de conferir, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber os novos vídeos. Agora, vamos dançar! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto